Saúde é coisa séria. Traga sua receita até a Farmácia do Trabalhador e uma mega promoção. Cestão do povo. Na compra de qualquer produto, você recebe o cupom para concorrer a um ano de cesta básica. Farmácia do Trabalhador. A Bela Ótica está com uma infinidade de bolsas, carteiras, relógios e perfumes importados. Temos também maquiagens, semijóias, alianças de compromissos, óculos solares, armações. Bela Ótica, na Rua Lauro Leite, no centro de Peixoto de Azevedo. Ladrão rouba a carro em Sinop e foge pela BR-163 e capota. O Fiat Estrada Prata capotou na BR-163 próxima à Vera. O motorista, que não teve a identidade divulgada, foi socorrido pela equipe de resgate da concessionária, que administra a rodovia, e encaminhado ao Hospital Regional de Sorriso. Não há informações sobre o estado de saúde do mesmo. BR-163. Vagão de carreta carregada com pluma de algodão pega fogo entre Lucas e Nova Mutum. A BR-163 ficou interditada na região do quilômetro 647, em Lucas e o Rio Verde, onde o vagão de uma carreta, nove eixos, pegou fogo. As equipes da Rota Oeste estevam no local e os bombeiros também foram acionados para controlar o incêndio. O motorista do veículo saiu ileso. Alta Floresta. Cinco mulheres são conduzidas por exploração de prostituição no Setor F. Em operação realizada na última segunda-feira, a PM de Alta Floresta averiguou denúncias de exploração de prostituição em uma festa que acontecia em um estabelecimento comercial na Avenida do Setor F, região central de Alta Floresta. A Bela Ótica está com uma infinidade de bolsas, carteiras, relógios e perfumes importados. Temos também maquiagens, semijóias, alianças de compromissos, óculos solares, armações. Bela Ótica, na Rua Lauro Leite, no centro de Peixoto de Azevedo. Saúde é coisa séria. Traga sua receita até a Farmácia do Trabalhador e uma mega promoção. Cestão do Polvo. Na compra de qualquer produto, você recebe o cupom para concorrer a um ano de cesta básica. Farmácia do Trabalhador.